Música Grandes corporações estão focadas em apresentar para a opinião pública o seu trabalho na questão do desenvolvimento e da responsabilidade social. Gestão de pessoas, produtos, eventos e serviços. Bons exemplos. Esse é o caminho. Música Gestão universitária na faculdade. Missão para a acadêmica Pamela. Ela tem que apresentar uma empresa que seja excelência em marketing. A empresa que ela escolheu, Goiás Esporte Clube. Eu escolhi o Goiás pelo fato dele estar sabendo adicionar. Administrar muito bem o seu marketing para o retorno do time e para o retorno dos patrocinadores. O importante é que vocês notem que para todo lugar que a gente vire a câmera se apresenta uma logomarca. Isso é saber aproveitar bem o marketing através do espaço e através do esporte. Você tem orgulho de andar com a camisa do Goiás, mesmo com tantas logomarcas de patrocinadores? Sim, tenho. Todo orgulho. Sim, porque o Goiás está fazendo uma bela campanha este ano e eu tenho orgulho do meu time. O senhor sabe hoje quem são os patrocinadores da camisa do Goiás? Os patrocinadores? A que eu sei é refrescante, é pietil. É grande a alegria da torcida Esmeraldina. Sai da frente São Paulo que o Goiás passa por cima. Qual a importância do marketing esportivo para o Goiás Esporte Clube hoje? O marketing realmente busca todas as condições para melhoria e recursos para investimento em todas as áreas. Tanto esportiva como a área administrativa. E a importância é muito grande porque é um complementar do nosso orçamento anual. Helder, quando vocês estão fazendo uma entrevista com algum jogador, vocês são orientados a estar cortando a logomarca que aparece na camisa? Não, no nosso canal de esporte é o contrário. A gente é orientado para mostrar a logomarca, porque isso faz parte do time. Então você tem que valorizar a marca do time. A gente está prestando serviço a mais para o time. Porque se a gente corta a logomarca, naturalmente o patrocinador não vai investir nele. Tem um ano e meio que eu fiz essa tatuagem. E você se arrependeu em algum momento? Em um momento. Isso aqui vai comigo para o túmulo. E se o Goiás algum dia for para a terceira divisão, você vai continuar com o mesmo orgulho de andar com a logomarca estampada no seu corpo? Com o mesmo orgulho que eu tenho de ser casado com a minha esposa. Então, ou seja, vou com o Goiás para onde ele for. Amarildo, aqui no Goiás vocês fazem um planejamento com respeito ao marketing que é utilizado aqui na empresa? Sempre no começo de todos os anos a gente elabora um plano estratégico. Ali a gente coloca as promoções, busca dos novos patrocínios, novos parceiros que o Goiás terá durante o ano. Então, essa é a camisa oficial do Goiás, com os patrocinadores, Selg, Fiat e Refrescante, Cifarma. Além desses patrocinadores da camisa, a gente tem vários apoios aqui no Goiás, entre eles a Nestlé, que apoia no Campeonato Brasileiro. Bom, eu comecei como estagiária aqui, desde abril de 2004, eu estou desenvolvendo convênios para o clube. E estamos aí, a equipe é boa, os jogos estão bem aí, de rumo a Libertadores, então só pensamento positivo agora. E qual o retorno que o marketing traz para o Goiás Esporte Clube? Hoje o marketing, principalmente no futebol, é um retorno muito interessante. Hoje, levando-se em conta que a televisão, o divino da televisão para o futebol, o marketing hoje é responsável, no caso nosso, do Goiás, aproximadamente 80% da receita. O marketing vai bem, e o time também. Até mesmo em dia de treino, a torcida comparece. Quais os lugares que você costuma ir vestido com a camisa? Em shoppings, para o trabalho. Quando eu não posso usar na escola, eu levo ela na mão, uso em shoppings, vários lugares, diretamente. Essa foi uma ótima experiência para mim, porque eu sou uma estudante de marketing, porque pretendo futuramente me especializar em marketing esportivo. Uma coisa que o Goiás realiza muito bem. O que temos, na verdade, é que entender que o processo de marketing, como diz Kotler, é um negócio como um todo, não importa que seja na área esportiva, na área de administração, de gestão ou qualquer outra área de produtos ou serviços. É planejar, buscar recursos, tempo e gravar na mente do consumidor a marca. Certamente, a acadêmica Pâmela, da Faculdade Ávila, conseguiu, nesse primeiro contato, atingir esses objetivos. Gostaria de lembrar que, a seguir, teremos uma pequena matéria sobre economia familiar. Não deixe de assisti-la. Uma ex-empregada da CIA tentou cobrar na Justiça do Trabalho multa pelo atraso no pagamento de um centavo de verbas recesórias. A juíza responsável pelo caso entendeu que, para que uma norma tenha plena vigência, é necessário que a mesma seja, no mínimo, razoável. Obviamente, o pedido foi rejeitado pelo Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Uma empresa paulista demitiu sua auxiliar financeira por justa causa, alegando conduta de mau procedimento. O motivo? Ela teria presenteado uma colega com um patuá de candomblé, o que teria causado o mal-estar entre os colegas de trabalho. Como a liberdade de credo é assegurada pela Constituição Federal, sua manifestação, sob qualquer forma, não pode ser considerada justa causa para a demissão de um empregado. Nas ruas, muita gente vai opinar. Mas e para você, quais são os melhores programas da TV? TV? Ah, não sei te falar não, viu? Linha direta. Eu vim direto de Pernambuco. E lá tem, assim, um programa igualzinho, é esse, que se chama, assim, Alma Cebosa. Caldeirão do Hulk. É, Caldeirão do Gueto. Os Evangélicos. Altofalantes. Que passa aos sábados, às um e meia da manhã. Também, altofalantes. Passa na TV Cultura, madrugada de sábado. Eu não sei, eu não tenho muito tempo de assistir televisão, mas jornal nacional. Eu acho que eu realmente gosto de jornal. Nem assisto TV direito. Caldeirão do Hulk. Novela, novelas, novela em geral. Eu, pelo menos, gosto muito de futebol, né? Eu não tenho como falar de outro programa, né? Vibe Esponja. Ah, canais de esporte e diversão. Se me perdoa, eu não assisto tanto a TV. Eu prefiro filme. Difícil. Eu gosto muito de filme, filmes e jornal. De preferência, o jornal nacional. Power Rangers. Tem vários, Cacete do Planeta é ótimo, fantástico. Olha, eu gosto muito de esporte, né? Eu acho que o jornalismo também é muito útil. Eu gosto de fantástico. Gosto de os noticiários, né? De meio-dia, de oito horas. E Raul Gil. Gosto de Raul Gil. Alma Cebosa. É o programa que tem lá em Pernambuco. Ele foi o vencedor do último FICA, quase sempre bem-humorado, um dos pioneiros da cultura, da arte circense da nossa capital, Ângelo Lima. Muito obrigado pela presença. Bom dia a todos, ouvintes e telespectadores do gestor, esse novo programa que está vindo é o ar. Boa sorte e vida longa. Bom, estamos quase sempre nos encontrando pelos caminhos da cultura, do cinema. E a última vez que eu te vi mal-humorado foi lá no Conselho Estadual de Cultura, que inclusive eu também estava mal-humorado. Para muitos amigos nossos, a coisa da panelinha virou caldeirão. E é bom que se diga isso. Estamos retratando, falando em termos de cultura. Para ser mais claro, para ter um projeto aprovado pelo Estado, é preciso estar apadrinhado. Você pensa assim, não? Eu não sei se é bem isso. Eu acredito na democracia. Eu acredito nos homens, na realidade. Eu acho que as leis estão aí. Eu acho que há alguns erros a ser corrigidos, realmente. Acho que esse Conselho de Cultura é um conselho que deve ser revisto. Sempre revisto, porque é bom sempre mudar. Se mudam os governantes, porque um conselho fica 12 anos. Então vamos mudar as pessoas, vamos mudar a cabeça, vamos mudar, rever um pouco a lei. Eu acho que é sempre bom mudar. Mas que é preciso mudar o conselho um pouco, é preciso. Não tenho nada contra os conselheiros, mas é preciso rever. É preciso dar chance a outras pessoas julgarem os projetos de outras pessoas. Eu acho que isso é legal. E Carlitos, o tempo para o personagem? O Carlitos, dentro de mim, tem 27 anos. É uma loucura, porque eu acho que eu faço mais o Carlitos, o Chaplin, do que o próprio Chaplin. Eu acho que o Carlitos, dentro de mim, é uma coisa muito forte. Ele é um personagem vivo. Eu tenho um maior amor pelo Carlitos, pelo Chaplin, pela relação. Isso é um abridor de portas, não tenha dúvida. Porque quando você vai em uma secretária, a secretária te olha e fala, pô, eu conheço você de algum lugar. Eu falei, pô, legal. E ela já sorriu, porque quando a secretária sorriu para você, você já abriu metade das portas. Fazer rir nessa situação miserável, não que o povo é miserável, porque o povo é muito rico. Quem é miserável são os comandantes do povo. Uma excelente ideia, a fotografia, mesmo em vídeo, maravilhosa, ecologia. Quais são os prêmios já arrebatados por seu rico e pelo ecologia? É, isso também é uma coisa muito legal. Eu ganhei três prêmios no FICA, dois na amostra da BD, que eu acho uma amostra importantíssima, e um na amostra oficial. Eu gostaria de ganhar o grande prêmio, que é essa tacanhez do povo. O povo tem que olhar para ele mesmo, tem que se dar valor para ele mesmo. Se seu rico ganhasse o grande prêmio, não que seria melhor para mim ou pior, mas seria bom para o estado de Goiás. Eu ganhei um prêmio em Amapá, o melhor vídeo, ganhei um prêmio na Bahia, o melhor vídeo digital, e ganhei um prêmio no Ossic, que eu acho que é um prêmio para mim muito importante, que é no Guarnicê, no Maranhão, que o Ossic é o prêmio da Igreja Católica para o filme mais humano. Então eu acho que esse prêmio é muito emblemático, esse prêmio para mim é muito importante. E acaba com a hora de ganhar um prêmio no Fast Cine, prêmio de incentivo à produção, que é muito legal isso já. O meu vídeo tem quatro meses de vida útil e já tem sete prêmios. Corra Cristo, um título seu que eu acho maravilhoso, bem criativo. Fala sobre Corra Cristo e sobre os seus projetos futuros. Então nós fizemos um logo agora, que é um filme sobre o circo, que é uma coisa que eu gosto muito, que resgate da memória se sente nesse país, que a televisão está matando um circo pouco, mas o circo resiste, porque o circo é forte. E fizemos isso, vamos lançar dia 9 de dezembro. E fizemos um outro vídeo, antes mesmo do FICA, fizemos um vídeo chamado Cristo Corra. É a história dos farricocos que saem nas ruas de Goiás à procura do Cristo. E estamos fazendo um outro trabalho, que é um trabalho com o meu irmão, que se chama O Andarilho da Lua. Nós pedimos uma chamada de cunho particular. Por favor. Eu gostaria que os empresários goianos, estão entendendo, aplicassem um pouco mais no cinema, porque é a grande visibilidade, é a grande janela. E que quando alguém bater na porta da sua casa, da sua empresa, abra e receba com o maior carinho. Isso que eu gostaria de falar, deixar bem claro, porque precisamos do dinheiro de todo mundo, das leis, dos empresários, do MINK, de todo mundo, da vendas de fitas. Precisamos, porque o cinema também é muito caro. Muito obrigado pela presença. Obrigado e continue assistindo o gestor. O maior encontro da MPB acontece no próximo dia 25 em Goiânia, em comemoração ao aniversário do Boulevard. Nada mais, nada menos do que... Zé Ramalho, Elba Ramalho e Alceu Valença. Bom dia, Vitor. Fico satisfeito da presença de vocês aqui. Há muito tempo planejando esse mega evento? Tem mais ou menos de três a quatro meses que nós estamos pleiteando trazê-los para poder fazer essa festa do aniversário do Boulevard, que é a comemoração dos seis anos do Boulevard. Vamos ter uma noite do Nordeste. Você já deve ter ido em Noite do Havaí. Vamos ter uma noite do Nordeste em Goiânia. Explica pra gente como que é essa decoração temática, Vitor. O tema praia, em função que o goiano gosta muito de praia. Na verdade, ele sai daqui, caminha milhares de quilômetros até uma distância muito grande para isso. Então nós vamos voltar para esse lado de praia, mesmo porque tudo que nós estamos fazendo aqui é em função disso, em função do tema ser voltado para a praia. Esse tipo de show geralmente acontece nos teatros. Mas no teatro não tem jeito. Você vai cantar um forrozinho lá, não tem jeito que você dançar um forrozinho no teatro. Então a intenção também é entrar nesse mercado como uma opção a mais de espaço em Goiânia para esse tipo de evento, tipo de show. Ela já faz há muito tempo casamentos, formaturas, principalmente formaturas de várias universidades, eventos com empresas, aniversários de 15 anos, bodas, todos esses eventos. E procurando também, de uma certa forma, entrar nesse segmento, inserir a Casa Boulevard nesse segmento, porque o goiano é muito deficitário desse lado. Não tem, sim, uma casa que traz para que esse tipo de público possa assistir a um evento dessa magnitude. Bom, agora sim, sobre a gastronomia, maravilhoso jantar, bebida, uísque, energético, tudo do bom e do melhor. Vamos estar servindo, como entrada, tábuas de frios. Vamos estar servindo o jantar regado a frutos do mar com dois tipos de carne. Estará sendo servido também a sobremesa, que será sorvetes com caldas de frutas quentes, com chocolate quente também. E todo tipo de bebida. Nós vamos ter aqui uísque, champanhe, cerveja, energético, vodka, coquetel, refrigerante, águas. Está aprovado onde compra o ingresso mesa. São 500 mesas limitadíssimas, um evento para 12 mil pessoas. Nós estamos com três pontos de vendas em Goiânia. Um é a própria Casa Boulevard, que está com o seu ponto de venda, e mais dois outros parceiros que nós fizemos parceria, que é a Atrio Academia e a Tribo do Açaí. Parabéns aos Fábios, né? Ao Fábio Filho, à Wagner, parabéns a você e a todos os gestores por esse excelente evento que vocês estão promovendo em Goiânia no dia 25. Eu agradeço a vocês também por ter nos dado essa oportunidade de poder estar expressando e falando para os nossos clientes, assim que posso dizer, que a Casa vai estar sempre aberta a vocês. Mesmo um simples traje para ir a um churrasco tem um jeito de se compor. Assunto para Jaime Guimarães, nosso gestor em moda masculina. Traje de passeio, camisa social manga longa, calça social, cinto, sapato social liso ou esportivo, como se vê agora, meia, da cor do sapato ou da calça. Quando usar o traje de passeio, quando lhe for pedido em convite, festa de 15 anos, formalidade de casamentos, bodas ou outras formalidades. Quanto ao traje esportivo, bermuda, camiseta e tênis. Pode ser também calça jeans, camisa gola polo, tênis ou sapato. Quando usar? Sempre, durante o dia. Orçamento familiar não é apenas anotar as despesas realizadas. Envolve planejar, definir necessidades e eleger prioridades dentro da renda disponível. E algumas questões são relevantes. É possível manter um relacionamento apenas com amor, sem o envolvimento financeiro? Uma vez que o casal trabalhe, apenas um ou outro seria responsável pelo orçamento familiar? Como dividir as despesas sem atrapalhar a vida a dois? E o assunto é complexo, vai muito longe. Por exemplo, em relação aos filhos. Como dividir o orçamento sem beneficiar o mais belo, o mais inteligente, o preferido? E quando o orçamento tem que ser dividido entre outros entes da mesma família? Por exemplo, avós, pais, irmãos? Orçamento familiar. Sua elaboração não é uma tarefa fácil, porém necessária para quem quer garantir o seu futuro e de sua família. Estabelecer objetivos comuns e a conversa franca no lar sobre finanças é uma saída. Que cada um esteja comprometido e faça a sua parte. Um dos grandes problemas que com certeza atrapalham um bom relacionamento familiar é a questão financeira. Não pela falta do dinheiro em si, porque eu conheço várias famílias com situação financeira difícil, mas que convivem muito bem. Por outro lado, conheço várias famílias com situação financeira tranquila, mas que não convivem muito bem. Mas com certeza, uma má gestão do orçamento familiar atrapalha sim o bom relacionamento da família. Por isso, para falar sobre isso, nós trouxemos uma matéria excepcional com o professor Edson Salles, que vai falar sobre exatamente orçamento familiar. Com vocês, professor Edson Salles. A gente está aqui com uma sumidade em economia e eu falo isso por ter assistido já algumas de suas palestras e já apresentado aí anteriormente pelo senhor Thalma. E eu começo sobre essa coisa da questão familiar usando um ditado antigo, que diz o seguinte, que quando o dinheiro acaba, o primeiro que sai pela janela é o amor. O senhor concorda em termos? O ditado diz que no momento em que o amor, o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela. Isso é verdade. E há outros ditados populares que refletem isso. Tem um outro que eu gosto muito também, é que em casos onde falta o pão, todos brigam e ninguém tem razão. E é sobre isso que a gente vai estar falando e discorrendo durante alguns momentos. Ano de 2005, um ano péssimo. O Lula vinha muito bem, aquela coisa político vai mal, a economia vai mal. Primeiro que precisa-se ter o dinheiro na família para poder administrar. O processo de 2005, na verdade, o que ocorre hoje? A economia brasileira sempre foi maluca, mas a dificuldade que tem de a gente administrar o orçamento familiar não é porque tem muito ou pouco dinheiro, é porque o homem tem ambição, o ser humano tem uma ambição de sempre melhorar, sempre crescer, sempre mais ter. Isso é natural, ter mais conhecimento, ser mais amado, ter mais dinheiro, ter mais veículos, isso é natural. O que se precisa, como foi dito lá na introdução da matéria, é priorizar esses gastos. Ninguém, dinheiro é um recurso finito. Então, dentro do seu dinheiro, você tem que pegar aquele que sobra, e se não sobra, você tem que fazer sobrar, cortando os supérfluos, para que você possa ter objetivos familiares comuns. E aí, com esses objetivos, persegui-los a curto, médio e longo prazos. Nos outros países, o orçamento familiar, não sei se o senhor tem conhecimento disso, são mais planejados, mais organizados? Certamente que sim. Ao longo da minha vida, não só trabalhando em grandes empresas, mas tive a oportunidade de morar em outros países. Nós vivemos um processo inflacionário de 30 anos, com inflação inicialmente de 10% ao mês, depois 20%, depois 30%, e ao final do processo inflacionário, inflação de 85% ao mês. Então, isso é muito complicado. E é muito recente a história da moeda estável no Brasil. Hoje, nós conseguimos planejar, só que nós ainda não adquirimos a cultura do planejamento. Ao passo que esses países trabalham com moeda estável, pelo menos, há 60 anos. Há 70 anos. Então, já é quase um século de planejamento. Essa é a diferença fundamental. O brasileiro, ele é um craque, realmente, em trabalhar com finanças. Mas ele ainda está numa fase de adaptação do planejamento de longo prazo. Eu não vou falar que as mulheres gastam mais, mas as mulheres atrapalham mais essa coisa de planejar o orçamento familiar? Não, eu não diria atrapalhar, até porque hoje em dia, Fábio, se nós dissermos isso, ou usarmos dizer isso, eu brinco, tem uma piada que eu conto nas palestras, e as mulheres ficam absolutamente indignadas. Até porque a mulher conquistou seu espaço na sociedade, a mulher está trabalhando fora, ela tem o seu dinheiro. E é esse o problema. Ela diz assim, o seu dinheiro é nosso, e nós usamos nas despesas familiares. O meu dinheiro é meu, porque, afinal de contas, eu tenho as minhas coisinhas onde eu tenho que gastar. A mulher é muito mais apegada às marcas e muito mais afeita ao processo de marketing, muito mais influenciável pelo processo de marketing, do que o homem. O homem é mais racional no gasto. Não quer dizer que ele gaste melhor, não. O homem, às vezes, ele faz um gasto desnecessário, assim como a mulher. Mas a mulher, se você comprar uma geladeira que ela não quer, ela fica emburrada. E aí você tenta agradá-la e você vai lá e troca de geladeira. Isso se repete em todos os cômodos da casa, se repete no carro, se repete no vestuário, no hábito alimentar. Consequentemente, o homem controla muito pouco dinheiro. Apesar de, aparentemente, ele ainda ter na sociedade brasileira essa ideia de que ele manda na casa. Eu brinco, de novo, brincando. Que lá em casa mando eu. Quem manda em mim é minha esposa. Bom, o senhor ministra esse assunto para grupos fechados, para empresas? Sim, nós temos uma pequena empresa de consultoria, mas antes disso nós somos professores aqui na Faculdade Ávila. As pessoas lidam com muita dificuldade com o dinheiro. O dinheiro é sempre uma alegria quando nós temos. Na hora que falta, gera uma preocupação tremenda. E eu falo que o pré... a própria palavra preocupação é se ocupar antes. É pré-ocupar. Você não tem que se preocupar. Você tem que se ocupar com o seu destino. Se você pensar antes o que você vai fazer, certamente você vai conquistar. Se você deixar, como Zeca Pagodinho diz, deixar a vida te levar, a vida vai te levar para o buraco. Porque as oportunidades são muitas e os desejos são intensos. E você não tem a capacidade de geração de recursos, pelo menos o cidadão comum, para atender todos os desejos seus, familiares e ainda dos agregados. Bom, assim, uma palestra do senhor muito interessante sobre orçamento familiar. Aprendi muito com isso. Nessa palestra que você disse que a gente prestava, me perguntaram sobre um investimento que estava na moda em Goiânia. Falei, olha, é um investimento de risco. Muito provavelmente, quem está alimentando a ave com dinheiro vai ver a ave voar com dinheiro. Para o azar dessas pessoas, uma semana depois a ave voou. Apesar de ser uma ave que só corre. Mas ela voou com o dinheiro das pessoas. Mas não é desejando o mal das pessoas. Mas quem em sã consciência pode acreditar que sem trabalhar vai ter um retorno de 10%, 11%, 12% sobre o seu capital? Nenhuma empresa trabalha com um retorno desse. Ninguém ganha esse dinheiro. Por que alimentar um sonho desse? Se ao invés disso tivesse ficado com o seu dinheiro, colocando uma pequena parcela cada dia em um projeto de longo prazo, em 5, 10 anos teria o mesmo resultado. Só que as pessoas querem o resultado hoje. E professor, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. E queremos tê-lo mais vezes aqui na nossa família de gestores. Bom, eu que tenho que agradecer ao público pela paciência, mas o agradecimento é da nossa pessoa em ter a oportunidade de estar expondo as ideias que a gente tem, mas que são ideias óbvias. As pessoas sabem. O que a gente tenta na realidade é mostrar caminhos para que as pessoas possam trabalhar com tranquilidade sem medo do dinheiro. O dinheiro deve ser meio de felicidade e não o objetivo da felicidade. Já nos primeiros programas a gente tem falado a respeito de um grupo de voluntários que trabalha em silêncio pela família. Trata-se dos encontros de casais. E no próximo domingo nós teremos uma matéria especial a respeito do CIVC, curso intensivo vivencial do casamento, que está acontecendo nesse fim de semana. Seria muito bom que as autoridades pudessem assistir esse programa e entender um pouquinho melhor como funcionam os encontros para dar uma força maior para esses voluntários e também para você que ainda não teve a oportunidade de fazer, que procurem entrar em contato e que façam. É um fim de semana maravilhoso que pode mudar a vida da sua família. Até domingo então! O melhor da Feira Goiana dos Supermercados. O maior evento da MPB já realizado em Goiás. O Encontro, marcando o sexto ano do Boulevard. Uma noite inesquecível, ao som de Elba Ramalho, Alceu Valença e Zé Ramalho. Uma simples panificadora virou uma indústria de pães. A sua empresa tem história e merece um filme. Conte conosco! Até lá! O Encontro, marcando o mundo. A sua empresa tem uma indústria de pães.